Ontem eu estava lendo um jornal, acho, Folha, e tem aquela coluna painel. Lá na coluna painel tinha uma história que o vice-presidente recebeu um conjunto de prefeitos, uma série de... que os prefeitos foram levar uma demanda. E aí, quando o vice-presidente, segundo o relato jornal, viu a demanda, ele falou assim, bem, vocês não trouxeram uma demanda, vocês trouxeram um programa de governo completo. Mais ou menos é a conclusão do que o Raul expressou aqui, o que nós temos que fazer pelos próximos quatro anos. O Raul trouxe aqui um programa de governo completo. Mas eu tive a oportunidade de ver o trabalho do Raul, eu recebi o convite para estar aqui hoje, o João me informou que o Raul tinha concluído um livro sobre esse assunto, eu tive a oportunidade de ler o livro do Raul, eu realmente vejo a qualidade do trabalho que foi feito, ter algumas considerações aqui ao colar, mas, para quem está envolvido nesse trabalho como nós estamos, certamente é uma referência a se ver o livro do professor Raul Cades. Feitas as considerações iniciais, eu trouxe aqui uma apresentação só para ilustrar algumas considerações, mais do lado de oferta, Raul falou oferta, demanda, eu estou falando mais do lado de oferta. E por que oferta? Porque quando foi concebido o Plano Nacional de Manda Larga, lá em 2010, o que nós tínhamos de questão era realmente o problema de que o serviço era prestado a um preço além do que a população podia comprar, a época, a velocidade era aquém daquilo que a população queria, e a cobertura do serviço era muito limitada. Então, esses eram os três pontos que o PNBL queria tratar. A velocidade média, na época, era 512 kilobits, você pagava R$ 70,00 por isso, R$ 72,00 por isso, em média, e você não tinha o serviço disponível em todos os lugares do Brasil. Então, passado esse período, a gente tem a oportunidade de fazer uma reflexão do que aconteceu desde a aprovação do PNBL. Bem, lá atrás, fazendo um estudo muito semelhante a esse que foi apresentado pelo professor Raul, sobre capacidade da população em aderir ao serviço conforme o preço que o serviço estivesse disponível, se houvesse, lá atrás, foi feito um estudo pelo IPEA, se o serviço de 1 Mbps por segundo estivesse disponível a R$ 15,00 em todos os municípios brasileiros, nós conseguiríamos chegar a 40 milhões de domicílios com a internet muda-larga. Se, por outro lado, esse mesmo serviço fosse oferecido a R$ 35,00, a gente chegaria a 35 milhões de domicílios em 2014. Essas eram as principais metas do PNBL enquanto concebida em 2010. Onde estamos, em 2013, ao final de 2013, na pesquisa do CETIC, nós tínhamos 28 milhões de domicílios com computador e com acesso à internet. Isso dá em torno de 43% dos domicílios brasileiros com acesso à internet. E nós criamos, nesse processo, um pacote de banda larga popular, a oferta de R$ 35,00, 1 Mbps por segundo, um acordo com as concessionárias. E se os estados aderissem a uma ata do CONFAES, esse serviço a R$ 35,00 poderia ser ofertado à população a R$ 30,00. Então, o que já está sendo ofertado em uma série de estados onde houve adesão a essa ata do CONFAES. Vale informar que o IPGE deve soltar um relatório mais atualizado sobre o status da banda larga ainda este ano, ainda em novembro. Eu tenho a expectativa de soltar esse dado ainda em novembro. E o que dá para ver de maneira com esse gráfico que parou em 2012 é que houve um crescimento muito rápido da internet aqui no Brasil. Eu vou abrir esse dado e passar rapidamente em relação à banda larga fixa. Em dezembro de 2010, nós tínhamos 15 milhões de acessos à banda larga fixa. Em agosto de 2014, 23 milhões e meio de acessos à banda larga fixa. Houve um crescimento desde a criação do PNB, de 82% na quantidade de usuários da banda larga fixa. A banda larga fixa, ela é popular, está presente em 4.912 municípios brasileiros e ela já atende 2,6 milhões de acessos, 2,6 milhões de domicílios. Crescimento regional, centro-oeste, a banda larga fixa cresceu nesse período de 73%, no sul 71%, no sudeste 76%. O crescimento mais expressivo, por outro lado, foi na região norte e nordeste. No período da criação do PNB até hoje, a banda larga fixa cresceu na região norte do país 181%, na região nordeste, 142%. Então, a gente está conseguindo vencer aquele gap regional. O serviço não estava disponível na região norte, nordeste, começa a ser disponibilizado e a população adere ao serviço. E por isso, um crescimento mais rápido nessa região. Uma questão importante para mencionar, proporcionalmente, proporcionalmente, a demanda por serviços é maior na região norte e nordeste. Porém, se a gente for considerar o número de domicílios absolutos que não têm acesso à banda larga, esse número é maior na região sudeste. Então, proporcionalmente, precisa mais norte e nordeste. Mas, o número absoluto, o número de domicílios absoluto que precisa de mais banda larga, que não tem hoje no país, é na região sudeste. Banda larga móvel, aqui realmente uma revolução. Nós tínhamos, em agosto de 2014, quase 3.600 cidades com banda larga móvel. Mais de 138 milhões de acessos com banda larga móvel. O crescimento dentro do PNBL é de 428% no número das cidades com acesso a banda larga móvel. 936% de crescimento no número de acessos de banda larga no país. O 4G, em julho de 2014, 119 cidades cobertas e 3,6 milhões de acessos 4G no país. Isso se deve, acho que aqui vale também uma consideração, quando o PNBL foi criado lá atrás, havia uma preocupação muito grande com o acesso a banda larga por meio de computador. Eu estive olhando a pesquisa do TIC domicílios, do NIC, do CGI, e é importante verificar que de dois anos para cá, houve uma mudança importante na pesquisa. Então, uma das perguntas da pesquisa é, bem, no seu domicílio não tem computador. E aí o pesquisador pergunta, não, por que não tem computador na sua casa? É preço? Aí, o que o resultado das pesquisas nos últimos três anos mostrou, é que a questão preço vem caindo de maneira constante nas últimas três pesquisas. Então, as pessoas que em 2012, quer dizer, em 2011, apontavam que o preço era importante para ter ou não computador, isso vem caindo paulatinamente desde essa pesquisa. Mas o que cresceu nesse mesmo período, também de maneira constante, é que a pessoa perguntava, por que você não tem computador? Aí, houve um crescimento de resposta dizendo o seguinte, não, eu não vejo necessidade. Da mesma forma, da mesma forma, nesse período, cresceu o quê? O número de pessoas que respondeu que tem acesso à banda larga, através dos meios móveis, seja através do tablet, seja através do celular. E aí a gente tem que fazer, a pesquisa não faz essa correlação, mas é uma coisa que tem que se investigar. Porque também nesse período, houve uma pesquisa aqui no Brasil, do Instituto Data Popular, que fez a pergunta, o que as pessoas querem? As pessoas queriam o celular, o tablet e o notebook, nas comunidades carentes do país. Ninguém lembrou, eles falaram, não, quero um desktop na minha casa. Não, desktop ninguém lembrou. Lembrou daquilo que traz mobilidade. E aí, continuando em função disso, é natural que a banda larga móvel, aqui no país, tenha crescido. Aqui tem os dados do centro-oeste, sul e sudeste. Centro-oeste, mais de 880% de crescimento, no período sul, quase 800%. Sudeste, mais de 900% de crescimento. E, novamente, aquele efeito que eu falei da banda larga fixa, a gente vê aqui também na região norte e nordeste, onde tivemos um crescimento no período, acima de 1.000%. Aí, alguém pode falar que isso é o fanismo, né? O Max, o Max aí, com números astronômicos, o fanismo. Tá bom. Não vamos considerar isso. Não vamos... Vamos fazer o seguinte, né? Porque a gente pode considerar... A banda larga móvel, em maio de 2010, estava iniciando, então, se fazer referência em relação a maio de 2010, pode ser... Sei lá, pode gerar algum tipo de distorção. Vamos considerar a partir de dezembro de 2012. Vamos considerar a partir de dezembro de 2012. Pegamos aí na região norte. Nós tínhamos 3,8 milhões de acessos, banda larga móvel, em dezembro de 2012. E nós temos, em agosto de 2014, mais 9 milhões. Certamente, quando fechar o ano, vai chegar a quase três vezes. Crescimento de 200% em dois anos. O que que cresce dessa forma? E aí, a gente tem que reconhecer o trabalho dos operadores por um lado, mas sempre lembrá-las que elas têm que estar preparadas para prestar um serviço com qualidade para essa demanda que surge. Nesse nível de crescimento. Porque, senão, a gente começa a ter problemas de qualidade. Para isso tudo acontecer, a gente fez, então, a oferta da banda larga popular. Interessante aí, nós temos 2,6 milhões de acessos da banda larga popular. E o importante é que, naqueles estados onde os top 5 em termos de acesso à banda larga popular, 4 estados estão na região norte e nordeste e a banda larga popular tem uma maior adesão. Então, você pega no Pará, tivemos adesão à banda larga popular de 23%, na Bahia, 19%, em Pernambuco, 15%, em Maranhão, 14%. Então, essa medida da banda larga popular vai realmente surtir o efeito. Na questão do serviço móvel pessoal, o que a gente procurou é sempre nos leilões, expandir a cobertura de serviços em direção àquelas áreas que precisavam. Então, a primeira medida foi lá ainda em 2010, todas as cidades com atendimento de telefone a móvel, até 2019, todas as cidades com banda larga móvel, e até o final do ano que vem, toda a área rural circunscrita até 30 quilômetros a partir da rede existente das operadoras, tem que ter a prestação de serviços de voz e dados por meio de sistema de radiofrequência. Isso vai significar, aqui eu sou um extrato da região norte, mas vai significar uma cobertura muito grande de serviço à população rural. Nas estimativas do Ministério, 94% da população rural do país vai ser atendida a partir dessa medida de cobrir com serviços de voz e dados à população rural. Um contingente grande que não vai estar atendido vai estar onde? Na região amazônica. Porque a obrigação que foi criada no leilão do 4G é de expandir a cobertura da rede em 30 quilômetros a direção rural. Quando você pega as cidades do interior do Amazonas, são cidades que têm uma dimensão muito maior do que 30 quilômetros. Então, tem essas carências de coberturas que vocês estão vendo aí nesse gráfico. O impacto na região norte, então você pega, por exemplo, no Amazonas, 89% da população do Amazonas vai estar coberta. No Pará, mais de 90%. Rorango, 86%. Rondônia, 93%. Tocantins, 97% da população do Estado vai estar coberta com serviços de telecomunicações a partir dessa medida. Aqui um exemplo do Acre, acho que não precisa detalhar, mas só para dizer que, nesse exendimento, nessa obrigação, os operadores assumirem a obrigação de ofertar o serviço de banda larga às escolas rurais. Nesse exemplo que eu estou mostrando no Acre, 88 escolas rurais do Acre passaram a ser atendidas, de acordo com os dados da Anatel, já em setembro de 2014. Até no exemplo de 2015, 674 escolas rurais serão atendidas no Estado. E nesse exemplo dessas três cidades, 408 mil pessoas foram beneficiadas por essa medida. O que reta para fazer nessas áreas que não têm cobertura? Ainda não tem jeito, é satélite. A gente vai ter que cobrir com satélite essas regiões para ofertar serviço da população que não estão nessas áreas que eu mencionei. Aqui é importante mencionar o avanço da tecnologia para o satélite. Nós tínhamos a tecnologia em banda KU, e surge agora a tecnologia em banda K, que permite uma oferta de serviço para o satélite de uma maneira muito competitiva nessas áreas remotas. Então, por exemplo, uma empresa hoje em banda KU, oferta serviço de 1 mega, 256 quilômetros, segundo a 2 mil reais, 1.999 reais. Esse mesmo serviço em banda KU, hoje, em parte do país, já é ofertado com toda a velocidade de up and down por 159 reais. Então, para essas áreas, a oportunidade é o satélite em banda KU. Tivemos um conjunto de outras ações que fizemos para estimular a oferta de serviço durante esse período. Fizemos a exoneração da implantação de redes, o regime especial do Programa Nacional de Banda Larga. Foi prorrogado, as empresas podem ir, já foi aprovado isso dentro do Congresso, está indo para a situação presidencial, a prorrogação do período para apresentação de projetos ao Ministério para serem beneficiados pela isenção fiscal. Criamos um novo regulamento, foi aprovado até um novo regulamento de direitos do consumidor, melhorando o relacionamento das empresas com o consumidor. O PGMC, que foi um assunto de grande interesse aqui das associadas de Telcomp. A Telebrás vem construindo sua infraestrutura. E para frente, o que a gente tem trabalhado é a necessidade de, enfim, massificando os serviços de banda larga. Agora a gente tem que buscar a universalização. E a gente tem que fazer uma coisa que realmente é fundamental que a gente persiga esse caminho, é melhorar, buscar um aumento da velocidade média. É verdade que a gente conseguiu massificar o serviço de banda larga por meio das redes móveis. Mas se a gente quer melhorar a velocidade, a gente precisa fazer um trabalho nas redes fixas, em crescer a penetração do serviço de banda larga fixa por meio de redes de fibra óticas. Eu tenho uma consideração, professor, a gente pode debater isso depois, sobre os dados da Kamaia. Porque, assim, aqui no Brasil sempre circulam dois dados, o dado da Kamaia e o dado da Cisco. E os dados têm diferenças. A Kamaia é um dado reconhecido internacionalmente, mas é para os serviços que a Kamaia oferece. A Cisco tem um outro dado que aqui no Brasil tem uma certa diferença. Mas, seja um pelo outro, seja um pelo outro, a gente reconhece que a velocidade é um item que a gente tem que trabalhar nos próximos anos. E para isso acontecer, a gente tem que procurar investimento estatal, a infraestrutura, o governo dá incentivo para os operadores melhorarem a infraestrutura do país. As ações que já estão programadas é o lançamento do satélite e a Telebrás de 2016, a implantação de cabos submarinos também para a Telebrás, porque isso contribui para quê? Para diminuir o custo da infraestrutura nacional através do satélite e diminuir o custo internacional através do cabos submarinos. Temos que dar incentivo para melhorar o backhaul de fibra ótica no acesso nas grandes cidades brasileiras, onde existe uma carência dessa infraestrutura, atualizar a velocidade média do programa Banda Larga nas escolas e a Anatel vem discutindo com as operadoras a atualização do PGMU, onde tem uma questão relacionada à infraestrutura. A Anatel está propondo para os operadores e para as concessionárias um novo PGMU relacionado à implantação de infraestruturas de fibra ótica, isso é importante. E acho que, por último, uma questão que a gente tem que lidar, que eu não coloquei na apresentação, mas o professor fez questão de mencionar, é a questão tributária. A questão tributária no país, a principal é o estadual, no caso de telecomunicações, o principal tributo é o ICMS. O governo federal fez uma série de desonerações, não vou ficar aqui mencionando, mas a gente fez um conjunto de desonerações. É importante que a gente avance na pauta de desonerar o ICMS. Nesse aspecto, a gente trabalhou junto com a senadora Glaise Hoffman, que ela fez uma proposta, uma resolução do Senado para estabelecer o ICMS, uma líquida do ICMS em torno de 10% para serviços de banda larga. e a gente espera que o Senado consiga evoluir nessa questão. Muito obrigado, gente.